E o Zonitas! A nova campeã do Liga Fulagens chegou! Hoje a gente vai dar uma olhada no kit da Aurora. Bem-vindos aqui a mais um vídeo onde a gente faz aquela análise de kit de novo personagem. Começando, eu queria avisar pra vocês que foi a Riot que nos forneceu todos os assets que você vai ver no vídeo aqui. Então, eu queria agradecer a Riot por mandar com antecedência aí pra gente fazer esse conteúdo de qualidade. E vamos lá, começando falando um pouco sobre a Aurora. Ela é uma campeã solo laner maga de alcance médio. E eu pude conversar com os desenvolvedores da Riot e falar um pouco sobre essa personagem. E eles responderam bastante pergunta interessante. Bom, ela vai ser a primeira campeã do Liga Fulagens Autista. Sim, meus amigos, a Aurora vai representar as pessoas com o Transtorno de Thea. É bem interessante ter um personagem neurodivergente no Liga Fulagens. O primeiro campeão que me representa de verdade, porque eu sou neurodivergente. Olha aí que legal. Bom, ela é uma das campeãs que ficou por mais tempo em desenvolvimento. Ela ficou por 7 anos em desenvolvimento, pra você ter ideia. Um absurdo de tempo. A gente nem imaginava que essa campeã tava sendo feita, hein, clã? E bom, quem trabalhou nela foi o August. O August trabalhou lá no começo, aí depois foi mudando. Então, algumas habilidades dela você vai falar. Pô, isso tem a cara demais de ser do August, porque pra quem não sabe, o August foi o cara que criou a Jinx. Foi o cara que criou a Zeri. Foi o cara que criou tantos personagens interessantes e que tem combos de 3 ataques básicos, sabe? Criou o Viego também. Então, acho que vem coisa boa por aí. O cara só criou campeão bom, então eu acho que é discutível alguns aí. Mas eu acho que ele sempre acerta muito nos seus personagens. Então, vamos dar uma olhada nessa personagem? Vamos falar sobre as habilidades básicas dela. A passiva da campeã é uma passiva de 3 ataques, clássico do August, né? Ele, inclusive, falou pra mim que é, tipo, mano, a coisa que ele mais gosta do mundo é passiva de 3 ataques. Por isso que ele sempre coloca. E como funciona essa passiva de 3 ataques dela? Podem ser ataques básicos ou habilidades acertando o adversário pra ativar. Quando ela ativa isso, aí ela ganha velocidade de movimento, basicamente. Ela entra no modo espírito. Só que, além disso, ela também exorciza o personagem que foi atingido. E aí sai um coelhinho espiritual que volta pra Aurora e fica seguindo ela. É só um bagulho visual, tá? Só que isso aumenta a velocidade de movimento da passiva dela ao longo da partida. E também aumenta uma cura que ela ganha baseado nesses espíritos que estão seguindo a personagem. Então, a gente tá falando aqui de uma passiva de 3 ataques. Que conforme você vai exorcizando espíritos ao longo do jogo, vai melhorando essas estatísticas de velocidade de movimento e cura que ela ganha. É por pouco tempo, mas ajuda ela a ter uma mobilidade bem alta. Inclusive, eu acho que o tema da personagem é mobilidade, visto que ela é uma coelha, né? Bom, o Q da personagem é um disparo de precisão em linha, parecido com o Q da área que atravessa os inimigos, marcando eles. Apertar novamente faz com que o disparo volte pra Aurora, sabe? É o Q da área que vai e fica. Só que aí você aperta o Q e aí ele volta pra você. E todos os inimigos que foram atingidos voltam pra você. Mais ou menos como o E da Azaya, sabe? Que puxa as penas dela, sabe? E nesse caso, quando volta, passa por cima dos inimigos, causa a porcentagem da vida perdida deles, né? Quando você ativa. E conforme vai passando, vai causando dano. Eu imagino que quanto mais inimigo passe por cima, vai diminuindo esse dano, tá? E isso pode ativar em campeões ou tropas, tá? O W da personagem, ela dá um pulinho que deixa ela invisível por um tempo. E aí ela entra no modo espírito que ganha buff de velocidade de movimento. Então, apertei o W, já entrei no modo espírito, vou ganhar os buffs do modo espírito. Então, quanto mais eu tiver de espírito me seguindo nesse momento, eu vou ganhar uma curinha e vou ganhar mais velocidade de movimento pra me reposicionar. No começo da partida vai ser pouco, mas no final de partida vai ser bastante. É importante falar aqui, muita gente deve estar se perguntando, essa invisibilidade dela é a invisibilidade verdadeira? Ou é a camuflagem? Aquela que quando chega o Twitch lá perto de alguém, ele se revela. Essa é a invisibilidade verdadeira, Clã, e não vai ficar muito tempo não. Vai ficar no máximo 2 segundos. A gente não tem ainda os dados dessa habilidade, mas é basicamente isso. Você pula e sai invisível igual o Q do Chaco, sabe? E não é tanto alcance que nem o Q do Chaco, e você também não vai percorrer tanto espaço. Mas ajuda ela a fugir ou se reposicionar. Uma coisa legal dessa habilidade é que quando você pega um abate, ou quando você pega uma assistência, né? O famoso takedown, você basicamente reseta o tempo de recarga da habilidade, ou seja, você pode usar ela novamente. O que é bem interessante, principalmente porque a personagem vai ficar se movimentando bastante. O E do personagem é um disparo de precisão em linha que causa dano mágico. Parece bem simples, né? Tipo, causa uma ruptura no chão que causa dano ali nos personagens que tiveram ali naquela região. Os inimigos vão tomar lentidão, e quem vai ser jogado pra trás não são os inimigos, é a própria Aurora. Então isso é tipo o Ultimate do Grave, sabe? Que ele usa a habilidade e ele volta pra trás. Então a Aurora usa essa habilidade do E dela e ela volta pra trás também. Isso pode ser usado tanto pra você fugir, ou pra você reposicionar a campeã durante uma luta, porque você vai ter muita mobilidade. Inclusive, como eu disse, né? Mobilidade é o tema da personagem, estando na passiva, no W, no E e no Ultimate dela. Que inclusive é a habilidade que a gente vai cobrir agora. Quando você pega e usa o Ultimate da personagem, ela dá um pulo pra frente, criando uma zona de distorção. É um círculo bem grande, que praticamente pega uma rota inteira, sabe? E esse círculo, quando o inimigo estiver dentro dele, ele vai tomar dano mágico e lentidão, basicamente. Se esse inimigo tentar fugir desse círculo e bater nas bordas dele, ele é arremessado pro centro do círculo. É tipo o Ultimate da Camille, sabe? Só que nesse caso aqui, em vez de ficar bloqueado pra sempre durante o Ultimate, se você conseguir bater na parede, você é jogado pro centro de novo, mas você pode conseguir sair, saca? Por outro lado, você pode flashar. Então, o August foi bem claro nisso. Se você tiver alguma habilidade de teleporte, você pode usar essa habilidade pra fugir do círculo da Aurora. Você não vai ser obrigado a ficar ali dentro. Porém, se você pegar e usar algum dash, ou sair fisicamente andando, aí você vai ser jogado de volta, entendeu? Como o dash é uma habilidade que faz você se movimentar fisicamente e não teleportar o seu personagem, então você meio que toma o knockback e é jogado pro centro ali, onde você vai continuar tomando dano e tomar lentidão. Bom, então vamos lá. Essa habilidade tem outro componente, porque quando a Aurora tá dentro desse círculo, ela ganha um buff. E esse buff é um buff na passiva dela, de velocidade de movimento. Então ela entra num modo de espírito diferente, onde quando ela chega nas bordas, ela pode teleportar dentro desse círculo. Olha só que legal. Então, por exemplo, estou com a Aurora, ultei, tô fugindo. Aí eu ulto na minha frente e teleporto pro outro lado, entendeu? Então eu posso usar isso pra passar um grande espaço, praticamente uma rota, né? Como eu disse pra vocês, o tamanho do círculo. E isso vai me ajudar a sobreviver. Ou, no caso, ficar kaitando os inimigos dentro do próprio círculo. A ideia da Riot é que você kite os inimigos dentro do círculo. Então, você ulta, aí os caras ficam com lentidão, eles vão pra cima de você, você vai pro outro lado. Aí eles chegam perto de você, você vai pro outro lado de novo. E assim fica indo de um lado pro outro, sabe? Essa é a ideia dessa habilidade. Só que ela não fica muito tempo. Então, eu acho que você consegue fazer isso umas duas ou três vezes no máximo, do máximo, do máximo. E analisando bem o kit completo da campeã, porque agora a gente tem o kit inteiro. O que eu posso dizer pra vocês é que parece que a Aurora vai ter muita mobilidade, mas ela não vai ter dano nenhum. Porque a única habilidade que ela vai ter pra causar dano, de fato, é o Q dela, né? Porque todas as suas habilidades são habilidades de reposicionamento. A passiva dela é da velocidade de movimento e cura. O Q da personagem causa dano, de fato. O W da personagem é reposicionamento e invisibilidade. O E da personagem é reposicionamento e lentidão. O R da personagem é dano e reposicionamento e lentidão, sabe? Então é só, puxa vida, acho que eu nunca vi um campeão com tanta habilidade de movimentação no League of Legends. Acho que não existe um personagem assim. Então vai ser uma desgraça você pegar e chegar perto da Aurora. Na verdade, o August falou pra mim que a personagem, ela vai ser uma Scrymisher. O que é uma Scrymisher? Ou escaram-mussador, se você for traduzir pro português. Esses personagens escaram-mussadores, eles são aqueles campeões que ficam batendo e correndo, batendo e correndo, batendo e correndo. A gente tem dois personagens que seguem, tipo, esse estilo no League of Legends atualmente. Você já deve estar pensando quais são. É o Singed e a Lilia. São os dois únicos personagens que têm esse estilo de gameplay. Os outros personagens, eles até podem funcionar mais ou menos como escaram-mussador. Sei lá, tem um certo componente escaram-mussador ali no Panteon. Mas não é feito pra ser um escaram-mussador, entendeu? Ela foi feita, de fato, pra ser uma escaram-mussadora. Então, assim como a Lilia, assim como o Singed, é uma personagem que ela vai estar se movimentando o tempo inteiro e caetando o tempo inteiro o adversário. Batendo no adversário e fugindo. Tanto que a passiva dela é isso, né? Você bate no adversário e ganha velocidade de movimento pra correr. E aí vai e bate de longe, aí corre um pouco mais, aí bate de longe, corre um pouco mais. O adversário chegou em você, você pulou e usou a invisibilidade. Aí agora você usou o W dela, aliás, o E dela, deu um dano ali no adversário, deu uma lentidão e deu um pulinho pra trás. Não deu certo, agora ultou e assim vai indo até o adversário morrer, sabe? É um estilo de jogo extremamente divertido. É um dos estilos mais legais do League of Legends. E é lamentável pensar que não tem tantos campeões que seguem esse estilo dentro do LoL, né? Alguns até perderam. Como, por exemplo, é o caso da Nidalee, que foi uma das primeiras campeãs a terem esse estilo de gameplay. Só que eles mudaram ela de escaramossadora pra uma campeã de all-in, né? Que é pula em cima do adversário e bate nele. Antigamente, o gameplay da Nidalee era jogar a lança, virar gato e sair fugida. Até pegar o tempo de recarga da lança, jogar a lança de novo e fazer isso o tempo inteiro. Um estilo que muita gente gostava, um gameplay de poke famosão. Que a Riot acabou tirando de muitos campeões, né? Bom, e aí? O que você achou da Aurola, nova campeã do League of Legends? Se você gostou dela, não gostou, escreve nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.